Opa! Fala pessoal, aqui quem falou que é o Sizzin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de BlocksFruits. Galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês executores mobiles atualizados. Esses executores estão funcionando tanto no mobile quanto no PC perfeitamente. E juntamente com ele aí nos comentários fixados, eu também vou estar disponibilizando um script. Mano, esse script realmente tá muito bravo. Desprograminha, você consegue estar fazendo bastante coisa, fazendo sua trial automaticamente, pegando sua CDK. Então, mano, realmente tá valendo muito a pena. Qualquer coisa, mano, entra lá no meu servidor do Discord que vai estar aí embaixo também. Que não entende tudo, eu vou estar deixando um tutorial bem completo de como você fazer tudo certinho. Então, presta muita atenção no vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e eu vou mostrar pra vocês esse mega programinha. E bom, rapaziada, como vocês podem ver, eu já fiz a execução do script. Temos várias opções aqui nele, véi. Temos a opção aqui de auto-farm maestria, que você pode estar farmando a maestria da sua fruta. A gente também encontra aqui maestria farm, você só selecionar aqui. Não recomendo você estar utilizando a opção pra estar pegando balt, beleza? Porque você pode ir, mano. A gente encontra a opção de auto-alite hunter pra você estar fazendo a missão dele sozinho. Como o Rimpindra também, que no caso aqui essa opção vai estar te fazendo spawnar ele e eliminar ele automaticamente. Consequentemente, você consegue estar pegando a Toshita também. A gente também encontra aqui a opção de auto-farm inventory, auto-surgita, que vai estar fazendo a quest dela tudo certinho lá na lua cheia. E vai estar pegando ela pra você automaticamente. Tem como você estar pegando o God Calice, pegando bastante dinheiro consequentemente também. Tem como você estar spawnando o Katakuri V2. Aqui é mais opção de raça V4, mas realmente é muito bravo. E bom, galera, pra você estar fazendo a instalação é bem simples, tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like. Você vai estar vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai estar assistindo. Clica aqui, tanto em script usado, como fluxo em drogion delta, tá? Que vai estar tudo atualizado pra vocês. Aí quando você clica no link, vai estar abrindo o site automaticamente. Aí você desce um pouquinho, aí vai estar aparecendo isso aqui, bloqueado. Clique abaixo para liberar. Aí você clica no anúncio, volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo. Aí clica aqui em clique aqui para fazer o download. Aí vai estar aparecendo isso aqui, você desce novamente. Aí vai estar aparecendo esses anúncios. Quando você descer, você clica no anúncio, dá um clique apenas e volta, tá? Aí clica aqui em fechar e clique aqui para fazer o download. Aí vai estar descendo novamente. Clique aqui para fazer o download. Clica novamente em algum anúncio, tanto em cima quanto embaixo. Aí vai estar aparecendo aqui. Volta, clica em fechar e clique aqui. Aí quando aparecer esse aqui de novo, você desce. Aí vai estar aparecendo esse anúncio novamente. Você clica em qualquer um dos dois. Aí você dá um clique. Aí vai estar esperando uns minutinhos, uns segundos. Clique em fechar. Aí você desce novamente. Aí vai estar aparecendo aqui esse anúncio. Aí é bem simples, galera. Você clica no anúncio e volta. Dá um clique, espera. Não vai estar abrindo vírus nem nada. Volta, clica em fechar e clica aqui para fazer o download. Aí aqui é uma das últimas etapas. Você clica aqui. Identifica que você não é um robô. Clique em wear e volta. Aí vai estar fazendo download. Aí você espera essa barrinha aqui encher, beleza? Você espera até chegar a 100%. Como vocês podem ver. Está em 70, 80, 90. É bem rápido. Bem simples. Clique em wear e volta. Aí vai estar aparecendo isso aqui. 4, 3, 2, 1. Aí você espera alguns segundos. Aí quando estiver completo, você clica aqui em click, wear and to continue e volta. E aí vai estar abrindo automaticamente. Aí vai estar esperando essa barrinha aqui novamente. Aí você espera. Se por acaso abrir esse anúncio aqui, você vai clicar no X, tá? Você clica no X e abrir isso aí você volta. E aí vai estar aqui ainda. Click wear. Aí vai estar abrindo essa pasta. Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí. Bem rapidinho. Aí você clica e clica o error e volta, tá? Aí vai estar vindo aqui para o link Mediafire para vocês. E se por acaso você não tiver o executor atualizado, você vai estar precisando desinstalar o seu Roblox original, beleza? Pode ser na Play Store. Pode ser por ali que você desinstala. Eu vou estar pesquisando aqui Roblox. Aí vai estar vindo para a página dele. E eu vou clicar ali em desinstalar, beleza? Quando você desinstalar o Roblox original, você vai estar precisando baixar. Deixa aí nos comentários fixado. Que é o Fluxo V11. Ou então o Hidrogin, que é o V9. Mais atualizado. Aí você vai lá nos seus arquivos e clica em instalar. Aí quando baixar o executor, que no caso é um Roblox modificado, você vai logar sua conta. Pode ficar tranquilo que não dá ban. Aí você vai estar precisando pegar a linha JetKey. Aí você clica ali em JetKey e vai estar copiando o link. Depois de você pegar a Key lá no Fluxo, beleza? Normalmente você vai lá no seu Google, abrir ele e vai colar o que você copiou de lá. E quando você colar isso no Google, ele automaticamente vai te levar para esse site do Fluxo, beleza? Aí você identifica que você é humano. Vai colocar ali o que pedir. No caso meu aqui é o girassó. Aí você põe o girassó ou o que pedir e clica ali em verificar que ele vai estar verificando que você realmente é humano. Aí vai estar abrindo essa página. Aí vai abrir a página. Você vai descer um pouquinho. Aí está vendo aqui o Free Access? Muita gente estava bugando isso aqui. Não estava aparecendo. Aí você clica em Free Access. Se abrir essa pasta, você espera uns 5 segundos. Aí você espera um pouquinho. Espera, espera. Aí ele vai estar te levando para essa página aqui. Aí você espera. Desce um pouquinho. E clica em Free Access. Se no caso não aparecer, preste muita atenção no que eu vou fazer aqui. Vou clicar em Free Access. Ele vai me levar para essa página de novo. Espera uns 5 segundos. Aí depois de você ter esperado os 5 segundos, ele automaticamente vai te levar para outra página. Aí você vai precisar descer. Vai clicar em Free Access. Aí vai dar aquele bug lá, galera. Que a galera está falando. Aí você vai clicar aqui agora em Discover Articles. Aí você clica. Vai aparecer um anúncio. Você espera uns 7 segundos. Olha lá. Um. Aí você clica no X. Agora você vai clicar ali em Continuo to Fluxo Android. Aí você dá um clique. E ele vai estar te levando automaticamente para o código do seu fluxo. Aí depois de você pegar aqui, você vai abrir o seu fluxo em Drogim. E você já vai ver que você já pode executar o script. E para você estar pegando o script é muito fácil. Depois de você fazer o processo e baixar o script que eu vou estar deixando nos comentários fixados. Você vai lá na sua página de arquivo. Aí você vai procurar seu arquivo na pasta do load. E vai clicar nele e apertar em abrir. Visualizar de alguma forma. Aí quando ele abrir, ele vai te levar para essa página aqui. Você vai estar copiando tudo isso aí. E executando lá no seu executor. Que no caso é o fluxo em Drogim.